aqui viu bora levanta aí velho polícia vambora sentar na sua casa não como é que você entra na casa do cachorro assim velho vem cara sai daí não tem que carregar o senso assim para delegacia vai ser até bonito chegar lá assim e eu vou assim que o especial vai levar eu vou falar o que ele vai cara chega de graça sai daí você tá na casa dos outros da sua casa não você errou de casa velho tá saindo tá saindo já levanta a pica foi brava essa noite bora cara tá aguardando tu o meu Deus do céu é isso que passa né espero não ter comida ração do totó rapaz eu quero cachaça mais não você comeu a ração também não né não tem que pagar desce aí sobe aí vamos o que que foi o que que foi o que que foi bora cara dos outros invadiu a casa dos outros dourados dormir na casinha o cachorro do cara velho bora sai daí que que foi você estava onde ontem a noite eu? ta na balada você mora onde? pega o seu teu aqui ó p**a que pariu cara é muita cachaça